Música 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 Vai-lhe para mim Sou a sombra do seu passado Ao acabejado Ao encontro da maldição Abra os portões da morte O apacetouro E aguarda Ao encontro da maldição O apacetouro E aguarda O apacetouro Música 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 Os dois são mais fãs O apetito não me aguarda Se inscreva no canal. 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 E aí